A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você está certo. É meio exagerado. O que foi isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom, acho que dá pra ver o problema, né? Com o peso de toda a equestria sobre os seus ombros, você deve ter algum conselho sobre como... Oh, não! Ah, poxa! O que foi, Sunset Shimmer? Ah, nada. É que só acabaram as folhas do meu diário. Só isso. Relaxa, Sunshin. Quem é Sunshin? É o novo nome de estrela de cinema da Sunset Shimmer. Acabei de inventar. Pelo amor das cabritas, a gente só fez uma participaçãozinha no filme. A gente não é estrela de cinema, não. Ainda, querida? Ainda? Tem mais coisa te incomodando além das folhas do diário. Né, Sunset? Vamos! Compartilha seus problemas. Pode ajudar a acalmar seus nervos estressados. Ah, eu não quero estragar a nossa grande noite. Desembucha logo, Sunshin! Tá bom, tá bom. É que as coisas andam calmas por aqui, em termos de magia. E por que isso é uma coisa ruim? Não é. É só que em vez de aproveitar o fato de que as coisas estão calmas, eu estou sempre pensando que as coisas estão erradas, mesmo quando não estão. Uh, tipo, tipo, que coisas? Eu não sei. Eu não deveria estar pensando nessas coisas agora. E vocês também não. Olha, a Twilight tá te respondendo! Ô, pessoal! A Sunset tá recebendo uma mensagem de Equestria! O que que tá escrito? A Princesa Twilight quer que eu vá para Equestria! É como se esse espelho fosse o único aqui que me entende. Caiu pipoca no balcão de temperos. Isso parece alguém que limpa pipoca por aí. Não, parece alguém que está prestes a demitir uma pessoa. Irritante! Ei! Eu sei o que pode me animar. Um tempinho com o meu espelho. Não, 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 não! Eu não vou te dar uma foto contigo! Eu não vou te amar! É, agora sim! Como eu queria que essa pipoca se limpasse sozinha, só pra eu poder olhar pra você o dia todo. Uau! Mas já? Acabou? Tô chocado! É. Então somos dois. Uau! Ah! Princesa Twilight? É você? Não. Starlight Glimmer. Opa! Isso é estranho, depois de tanto tempo. Starlight Glimmer é a Luna da Twilight, não é? Aham. Ela queria que eu te entregasse isso. Ela queria entregar pessoalmente. Mas ela e seus amigos foram chamados para solucionar um problema de amizade. Isso acontece muito por aqui. Deve ser estressante, né? Nunca saber quando vai ser chamada para salvar o dia. Largar tudo a qualquer momento. Como ela consegue? Desculpa, ela só me pediu para te entregar o diário. Então, tenho certeza que ela não vai voltar logo? Absoluta. Tá bom. Então, acho que eu já vou indo. Como é que ela? É bem diferente. E não tão diferente ao mesmo tempo. É difícil de explicar. Acho que tem que ir até lá para entender como é de verdade, né? Eu não acho que a princesa... Você acha que a princesa Twilight não ligaria? Eu não sei dizer com certeza se ela ligaria. Olha, esse não é um argumento muito convincente, não. Ela quer que eu aprenda o máximo possível sobre amizade. E eu não tô aprendendo nada ficando sozinha aqui nesse castelo. Bom, eu nunca vi você naquele mundo, então provavelmente você não vai cruzar consigo mesma. Tá, é uma coisa que não se escuta todo dia. Então, seja discreta, não chame atenção. Minha, você nem vai perceber que eu tô lá. Apresentar você para as minhas amigas talvez seja uma boa distração. Mas você também vai perceber que eu tô lá e isso pode te distrair de outras coisas que estejam te incomodando. Então, o que você acha? Eu posso ir com você? O que aconteceu? É tudo estranho no começo, mas tente se acostumar. Isso são... Mãos. E o que aconteceu com os meus outros cachos? Pés. São pés. Lembra que eu disse que precisava ser discreta? Agora seria uma boa hora pra pegar leve. Ah, dá. Pegar leve. Bem que vocês dizem que eu seria uma boa distração. Espelho, pegue essa pipoca. Espelho, eu ordeno que você recolha esses milhos estourados. Por que você não funciona mais? Tipo... A gente queria comer um pouco. Espelho, faça com que essas pessoas irritantes sumam. Ah, é... Meio que deu certo. Julie, pronto! Mas que raiz você tá fazendo aqui? Você foi convidada pra estreia de Derring Doe? Ah, que emoção! Não, que loucura! Não, que medo! Não, só não! Sem ofensa. Eu não fui convidada pra estreia. Meu tio Kanter Zoom se sentiu mal por ter me demitido, então ele conseguiu esse emprego aqui pra mim. Você trabalha aqui? O mínimo possível. Olha só, se você não tivesse tentado sabotar o filme, poderia estar comemorando com a gente. Essa era pra ser a minha noite. E eu teria achado um jeito de participar do filme se vocês não tivessem atrapalhado. Eu teria sido a Derring Doe. Todo mundo teria me adorado. Viu? Como é que é, Donnie? Loguinho! Vocês não enxergam o que tá bem debaixo do nariz de vocês? Ah, eu queria que vocês todas sumissem e me deixassem em paz! Parece que finalmente eu tô pegando o jeito dessa coisa funcionar. Oi, eu. Seis celulares todos na caixa postal. Tenho certeza que elas estão bem. Qual a pior coisa que podia acontecer? A magia tá solta agora. E aquela não funciona do mesmo jeito que em Equestria. Inúmeras coisas terríveis podem ter acontecido. E eu tenho passado 80% do tempo pensando nisso. Minhas amigas devem estar bem. Eu tô exagerando. Ou talvez não. Eu nem sei mais. Era sobre isso que você queria falar com a Princesa Twilight, né? Porque se você quiser, pode falar comigo. Ou pode escrever no seu diário pra princesa ler o que for melhor. É que... Eu sei que minhas amigas e eu recebemos poderes especiais por um motivo e eu quero estar pronta pra qualquer coisa que possa acontecer. Acho que saber disso faz com que eu não consiga relaxar e baixar a guarda. Então eu fico obcecada e não tiro isso da minha cabeça. Ai, que complicado. Acho que meu conselho seria confiar que as coisas vão se resolver no final das contas. Se você passa muito tempo preocupado no que pode acontecer de ruim, vai acabar perdendo tudo de bom que tá acontecendo. Tipo como a aluna da Princesa Twilight está me ensinando uma lição agora? Ah, é. Tipo isso. Vem, vamos dar uma olhada no cinema. Tenho certeza que elas estão bem. Alguma ideia de onde estamos ou do que aconteceu? Alguém responde. Pinkie Pie tá investigando! Não, não tem parede aqui. Apareçam paredes! Onde quer que estejam! Eu não entendo esse lugar! Não tem parede aqui em lugar nenhum! De algum jeito que eu ainda não descobri aquela Juniper puxou a gente pra dentro daquele espelho dela. Ou pra algum tipo de limbo dentro dele. Gente, acho que eu tô surtando um pouquinho. Pera, você chama isso aí de surtar? É uma surtadinha interna bem lá no fundo. Pelo lado bom, tem pipoca aqui! Crudenta. Como isso foi acontecer na noite de estreia do meu primeiro filme? De todas as noites, destino cruel, maldição! Esse não é o nosso maior problema agora, Harry. Verdade. Mas talvez a gente possa concordar que é um dos maiores. Não tem um jeito de sair daqui? Nossa, gente, que coisa é essa? Ah! Ah! Amêndoas cobertas com chocolate. Ah! Minhas! Ah! É a Juniper Montage. Não! Quem é essa? Ela é a encringa. Ah! É o broche da Fluttershy. Me espera aqui. Sunset Simmers? Eu tava imaginando se você iria aparecer. Estou procurando as minhas amigas. Por acaso, você as viu? Onde elas estão? Nunca vou dizer. Nem precisa dizer. Tem muita sorte de eu ter conseguido esse emprego pra você depois do que aprontou no meu set. Mas eu só queria ser a Darindu. Eu só queria que as pessoas gostassem de mim. Todo mundo me amaria se não fosse por vocês. Isso tudo é culpa de vocês. Eu só queria que vocês sumissem e me deixassem em paz. O que foi? Eu sei que você quer que as pessoas gostem de você. Mas acredite, a magia nesse espelho só vai piorar as coisas. Você só tá dizendo isso porque quero espelho pra você. Eu quero as minhas amigas de volta. Por favor, Juniper, você quis que elas entrassem no espelho. Talvez possa querer que elas saiam. Ou talvez eu queira que você junta ela. Sumpete! Sosetime! Oba! Estamos juntas de novo! Mas espera. Se estamos todas aqui, então ninguém sabe onde a gente tá. Meninas. A Starlight Glimmer sabe. Meninas. A aluna da Twilight lá de Equestra? Como ela saberia onde? Você não... Ela não... Eu meio que disse que ela poderia voltar pra cá comigo. Meninas. Você acha mesmo que a Princesa Twilight não vai ligar? Bom, eu não sei dizer com certeza se ela ligaria. Desculpa interromper, mas... Ai! Olha os nossos cristais! Era isso que eu tava tentando dizer. Alguma coisa mudou. Isso não tava acontecendo antes. Talvez porque nós sete estejamos juntas agora. Mas esse trem aqui é bom ou não é? Eu acho que isso não é nada bom. Agora todos vão reconhecer que eu sou uma estrela de verdade. Eu não encontrei o presente que ela queria, mas eu acho que ela vai gostar desse daqui. Ok. Uma coisa de cada vez. Eu preciso tirar aquele espelho dela. Quer que a mamãe tire uma foto nossa? Você quer? O espelho tá quebrando. Se a Starlight Glimmer não encontrar um jeito de nos tirar daqui logo, eu não sei o que vai acontecer. Starlight Glimmer, espero que saiba o que está fazendo. Me devolva isso! Não. Esse espelho só causa problema. Você tem que entender isso. O que eu entendo é que você é igualzinha àquelas meninas. E eu quero que se junte a elas. Parece que você só pode fazer um pedido se estiver segurando o espelho. Eu desejo que a Sunset Glimmer e suas amigas voltem. Parece que você também não pode usá-lo. E devolve o espelho. Mas minhas amigas estão presas aqui dentro. Suas amigas roubaram a minha chance de ser famosa. É realmente fama o que você procura? Ou será que você está procurando outra coisa? Como um o quê? Como uma amiga? E quem ia querer ser minha amiga? Eu seria. Por quê? Porque eu te entendo, Juniper. Você acha que se vingar vai fazer você se sentir melhor, mas não vai. Por favor, não cometa um erro do qual você vai se arrepender pelo resto da sua vida. Eu já cometi muitos erros. E o que eu fiz é... Imperdoável. Não, Juniper. Eu sei que elas vão te perdoar. Mas primeiro, você tem que libertá-las. Eu... Eu só queria poder reparar os meus erros. Estalite, você conseguiu! Estalite, você conseguiu! Não deu pra ser discreta. Acho que até a Princesa Twilight entenderia. Eu sinto muito mesmo. Tudo bem. Já passamos por isso. Isso é sério? Eu manipulei uma cidade inteira pra todo mundo desistir do seu talento pra ninguém se achar especial. Fui controlada por uma magia que eu não podia controlar e criei uma brecha entre dois mundos quase destruindo os dois no processo. Transformei uma escola inteira em meu exército zumbi pessoal na esperança de conquistar um mundo distante de pôneis. Uau! Nós formamos mesmo um grupo que sabe perdoar. Eu tô triste de ir embora. Eu nem tive tempo de conhecer todas vocês. Talvez não tenha que ir agora. Querida Sunset, algumas lições se aprendem melhor na prática. E vocês são ótimas professoras. A Starlight deveria ficar mais alguns dias. Aproveitem a estreia. Será que você consegue ser positiva? O que tiver que acontecer, vai acontecer. Eu só preciso viver o momento, certo? Certo. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri